Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo o que eu preciso Eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo eu sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai E o grande dia Verá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia E eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu Valeu, 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 valeu Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Eu a verei de cantar ao meu Senhor Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar E Ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Jesus Sim, sim, sim Sim, sim, sim Jesus, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Vem pra ti 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 Obrigado.